está no ar mais um episódio da nossa temporada na real do vai na fé olha a gente entrando nas telas da sua televisão para mais um episódio mais do que especial diretamente aqui de cachoeira paulista e para você que já está curioso querendo saber quem é o convidado especial do dia de hoje uma dica muito fácil em as iniciais desse convidado dessa pessoa começa com uma única letra você quer saber qual é essa letra é acho que eu não vou contar não fica um mistério no ar uma pessoa alta alegre determinada orante uma pessoa que vive perfumada ele vive cantar olhando pelos cantos da canção nova gosta muito de exercício cheiroso não dá brecha do lado dele você vai ser alvo de alguma brincadeira se você der um abraço galera eu achava que não tinha nenhum sistema penitenciário aqui em cachoeira paulista não mas olha só onde eu vim parar onde mora o nosso convidado especial do dia de hoje e é aqui mesmo que a gente vai conhecer quer ver tomé tá vindo aí ó ó bom demais chegando aí galera nosso convidado especial do dia de hoje pessoal do meu na fé que honra vocês aqui você viu é quase o sistema penitenciário pessoal do meu na fé Thiago Tomé beleza Thiago Tomé pessoal do meu na fé seja muito bem vindo ao nosso programa obrigado vamos mais vamos demais Thiago Tomé é cantor compositor apresentador e missionário católico desde os 13 anos se dedica à música na igreja e é membro da comunidade canção nova desde 2002 onde também integrou o ministério amor e adoração lançou o primeiro CD solo intitulado tempo ao tempo durante o acampamento phm de 2016 começando nosso vai na fé aqui com o Thiago Thiago conta pra gente como que é a sua rotina geralmente cara mas dá pra contar fazendo um cafezinho já? dá vamos demais beleza ó aqui já tem umas cartazinhas você quer se aventurar já conhece bem né? vai não o que você quiser pode sugerir aí pra mim então beleza qualquer pergunta mesmo enquanto você vai descobrindo eu vou responder como que é a sua rotina mais ou menos então vai passa pra cá ó minha rotina cara se vira aí você vai ter que descobrir como é que funciona a marca pra fazer um café pra gente pode ser? pode se eu conseguir eu vou responder não ele já ligou sem colocar a cara que está vivendo mas eu já te ajudei ó mas eu então 6 horas da manhã começo a dar um leitinho pra minha pequena ela toma um leitinho mas depois ainda dorme mais um pouquinho até as 7 aí eu aproveito é só uma horinha aham pra dar aquela cochilada aí dou mais uma cochilada e as 7 horas já começa valendo é levantar, tomar banho é... a esposa também faz a mesma coisa porque 8 horas todo mundo tem que estar no trabalho ela tem que estar na escolinha e a gente tem que estar já na canção nova pras atividades muda muito conforme o dia? conforme o dia porque por exemplo tem dia que eu tô não sorrindo pra vida então o programa começa às 8 e a gente tem que acordar um pouco mais cedo mais cedo se arrumar se ficar pronto então na verdade muitas vezes a minha rotina rege aliás a minha atividade rege a casa ele é sempre muito ele ele é divertido fora dos palcos ele é divertido dentro dos palcos ele é um homem de oração em cima dos palcos e fora dos palcos o Thiago a característica dele é essa sinceridade o Thiago ele tem esse dom e essa graça ele não é uma pessoa de duas caras o Thiago é aquilo ali o Thiago é essa transparência o Thiago é essa alegria o Thiago é brincalhão o Thiago é essa rista não sei se tem a ver com carioca aí hein os cariocas de plantão aí ele é meio sarrista então é esse menino esse menino que tem vontade de Deus que dá meio bola fora mas que tem uma sede de evangelizar que cresceu bastante que se dedica na missão bom, eu sou carioca sou natural do Rio de Janeiro e o meu jeito já espontâneo de ser bem livre, descontraído eu já revelo um pouco desse jeito carioca apesar de ser do Rio de Janeiro camarão e frutos do mar não descem aqui no meu paladar não vai camarão e frutos do mar não consigo carioca aqui apesar de ser de perto da praia não adianta que não vai bem não desce legal pessoal do Vai na Fé a gente vai continuar aqui tomando o nosso café com o Thiago e o Tomé e depois tem mais rolé só não vai ter picolé mas café sabe como é né já é? já é mais um dia iniciando aqui junto com o Thiago e o Tomé Thiago, como é que você começa a sua manhã? bom, eu acordo às 6 horas da manhã como eu falei, já começo com o leitinho da Isadora e depois já temos idose no colchulinho uns 40 minutos já é umas 6 e 40 já tomo banho já fico pronto e agora hoje a gente atrasou um pouquinho geralmente 7 e 15 a gente acorda pequeno e já vocês vão ver o movimento como é que é porque demora um pouquinho até sair 8 horas com ela vamos lá, Ritalo então estou... durante alguns anos junto com Amor e Adoração, né? de fazer parte do Ministério, e você ainda guarda boas lembranças do Ministério e conta pessoal? Muito! As melhores lembranças, na verdade, são desse tempo com o Ministério. Eles gravaram, na verdade, o Ministério da Mora e Doração gravou três trabalhos. Então eu estive no primeiro, que foi o CD celebração, com as músicas de missa e tal. Depois a gente chama de CD carreira, teve o segundo CD, que aí tiveram as músicas Eu Quero Me Apaixonar, O Melhor Tu Tens Pra Mim. Então, a maioria das músicas, que bastante gente canta ainda e é muito legal, porque tanto nós, como tanta gente quando se encontra, mas como muitos que viram o Ministério crescendo, nascendo, também tem muita saudade. Então foi um tempo muito feliz. Sim, ele é um exemplo pra mim, desde o momento em que nos conhecemos, aqui dentro da comunidade, sempre a postura dele, sempre buscando o melhor, ser de Deus, fazer o melhor, conquistar as coisas. Essa ansiedade de fazer o bem, de buscar as coisas em Deus, sempre foi exemplo pra mim na minha caminhada. E agora a gente já está aqui no trabalho do Thiago, então o que você está fazendo agora? Bom, a gente está aqui na parte da produção do Ministério de Música e eu fico com uma parte de cadastro de algumas cifras, de letras de música também, aqui dentro do portal da Canção Nova. Aí tem Música. Quando você clica aqui, você descobre o universo sobre os músicos da Canção Nova. Então tem o make-or do meu CD, tem algumas coisas de formação, conteúdo de formação, tem de liturgia. O CD do Thiago Tomé está aqui. Olha esse eu não conheço, não. Não conhece, não, né? Aí, olha. Falta o show, biografia, discografia. Vídeo. É, tem um vídeo, Twitter, Facebook, enfim, as redes sociais estão aqui. A gente não vai atrapalhar muito o Tomé a trabalhar não. Pode continuar trabalhando e daqui a pouco a gente está de volta com mais anoté para vocês. Beleza. Mesmo quando as forças se vão E parece que tudo se perdeu A visão não vê nada além Mas obedeço a voz da minha fé que diz Eu vencerei No Senhor eu vencerei Confiante eu declaro Para Deus nada é impossível Eu vencerei No Senhor eu vencerei Eu escolho acreditar Que o milagre Ele fará Mesmo quando Deus não faz Do meu jeito e no meu tempo A obediência é o caminho E submeto, pois sim, Deus tem o melhor pra mim Eu vencerei No Senhor eu vencerei Eu vencerei No Senhor eu vencerei Eu escolho acreditar Que o milagre Ele fará Eu vencerei Eu vencerei Eu confio no Senhor Eu espero no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Meu Deus Eu confio no Senhor Eu espero no Senhor Meu Deus Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Meu Deus Eu confio no Senhor Eu espero no Senhor E com Ele Eu vencerei E com Ele Eu sei que vencerei Eu vencerei No Senhor eu vencerei Confio no Senhor Confio no Senhor Eu confio no Senhor Ele Confio no Senhor Eu vencerei Não sei que o milagre Ele vai Confio no Senhor Eu o vencerei Confio no Senhor Eu disclaro Eu declaro para Deus, nada é impossível Eu vencerei, no Senhor eu vencerei Eu escolho acreditar, que o milagre Ele fará Agora eu vou te falar, se Deus quiser, Deus vai te dar a graça de ser pai Mas ter uma menininha é tudo de bom Você queria ter uma menina? Eu sempre pensei que o primeiro filho seria um menino Mas Deus deu de presente essa menininha aí, que é uma delícia Essa Isadora E menina geralmente, como falam, é mais grudada com o pai mesmo Então realmente eu faço a experiência De que ela é grudadinha comigo Mas não tem nada melhor não Vamos lá levar a comidinha Bom, falou de cinema, se quiser me convidar para ir Então de preferência que seja um filme de ação Eu gosto bastante de aventura, adrenalina Filme de super-herói Filme da Marvel Filme dos Vingadores Filmes assim São os prediletos aqui do Thiago também Eu gosto muito de esporte radical Teve uma época aqui na Canção Nova que eu apresentava um programa Chamava-se Contra Maré Então foram quase três anos de programa E ali eu tive a oportunidade de descer de rapel Quase pulei de paraquedas Já fiz rapel também na ponte Então fiz rapel invertido Eu gosto dessas adrenalinas assim Já pulei de bungee jump É muito legal E quando tiver alguma coisa assim que você quiser Um aventureiro para encarar com você aí Algum esporte radical Conta aqui comigo Logo dos nossos 14 anos de amizade Teve vários momentos interessantes na nossa vida Lá em Lavrinhas Quando nós moramos assim Meio que seis meses Dentro de um espaço mais fechado Éramos quase 40 jovens Eu e o Thiago A gente é bem moleque E a gente vivia Tomando o ton Que a gente fala assim Do Diácono Nelson Correio Que era nosso mestre Porque a gente era bagunceiro Então chegava qualquer coisa E o Thiago queria transformar em festa Ele começava a cantar Fazer batuque nos baldes A gente furou um monte de balde Lá na casa de noviciado E eu pegava umas garrafas de refrigerante Então a gente fazia samba, pagode Toda qualquer coisa virava festa entre nós Então a gente tomou muito ton Do Diácono Dos coordenadores da turma Porque a gente era muito bagunceiro Bom, após um momento de aventura e adrenalina Com o amigo no volante A gente vai assistir a missa agora O Thiago tem esse hábito É, a gente sempre participa da missa em família Ao meio dia Aqui no santuário Que está no misericórdia Logo atrás da gente Geralmente a minha esposa também vem A mamãe vem A gente está por aqui por trás A gente geralmente vem em família Hoje a mamãe está com Fez uma cirurgia Então ela não está acompanhando Não está podendo vir Mas a gente sempre vem aqui E a Isadora tem uma surpresa Ela sempre quando vem na missa Ela tem um vestimento todo especial Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Corro para a academia, cheguei em casa, estou ainda bem ligado a dormir lá para meia-noite e meia, uma hora, todos os dias. Ó, você tem que pensar que você tem que ficar com a cara de quem está correndo na praia no Rio de Janeiro, entendeu? Desce para começar. Tem que ser completinha. Você escolheu como música para intitular o CD tempo ao tempo, né? Por quê? Por quê? Nós estamos submetidos à realidade do tempo, né? Todo mundo espera, às vezes, para pegar um ônibus, espera a comida ficar pronta, espera um bebê nascer, uma mãe que está grávida, espera um milagre, alguém que está doente. Então, todo mundo, na verdade, vive uma espera em relação a Deus. Então, a gente, querendo ou não, está submetido à realidade do tempo. Tempo também porque Jesus dividiu o tempo, ele dividiu a história. Então, é antes de Cristo e depois de Cristo. São 15 anos de Canção Nova, 33 anos de vida. Então, a idade também, debutando na Canção Nova, 15 anos. É preciso dar tempo ao tempo Para não seguir qualquer vento Os impulsos do coração Podem nos enganar És capaz de fazer tua história Faz com Deus uma história nova Perguntar para onde ir É melhor do que cair Às vezes, para vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe-lhe orientar Seu caminhar É preciso dar tempo ao tempo Para não seguir qualquer vento Os impulsos do coração Os impulsos do coração Podem nos enganar És capaz de fazer tua história Faz com Deus uma história nova Perguntar para onde ir É melhor do que cair Às vezes, para vencer Às vezes, para vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe Ele orientar seu caminhar Às vezes pra vencer, é preciso perder E ter fé no melhor que há de vir Sem temer ou sofrer, Deus tudo pode ver Deixe Ele orientar seu caminhar Na, na, na No Vai na Fé de hoje, vivemos na real a rotina do Tiago Tomé Hoje eu conheci um coração missionário Que se entregou ao Senhor desde a juventude Com toda essa energia e dedicação Eu finalizo o dia com uma certeza Esperar o tempo de Deus alegra a nossa alma Dentro e fora dos palcos, esse é o Tiago na real E o Vanavé vai ficando por aqui hoje, então A gente queria muito agradecer a você, Tiago Pela sua ajuda, por abrir as portas da sua vida, da sua rotina pra gente E por mostrar a Deus pra gente de uma maneira que até então eu não tinha visto na minha vida Então eu tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou esse programa Adorou saber um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua caminhada Esse é o Encontro com Deus e muito obrigado Eu que agradeço, estou sempre de portas abertas pra vocês, pro Vai na Fé Pra vocês da Paróquia Nossa Rainha E é realmente uma alegria evangelizar dessa forma, mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia Ter cantado com vocês, ter ouvido os testemunhos também de tanta gente que tem um carinho Um amor por mim e fazem parte da minha história E conhecer vocês também, fazer esse desafio aqui E a gente, se Deus quiser, vai se encontrar muito ainda nessa evangelização E a nossa temporada continua, vem muito mais episódios por aí Então fique ligado, porque tem muito mais Vai na Fé pra vocês Enquanto isso, a gente aqui é o seguinte Vai na Fé porque eu sou! E aí E aí E aí E aí E aí Canção Nova Play.com Assine já!